Pô, você teve um sonho comigo? O que que você sonhou? Eu tive um sonho, velho, que todo mundo tava convocado, tipo Round 6 mesmo Todo mundo tava convocado a participar de um jogo E todo mundo tinha que participar desse jogo, e esse jogo, mano O Yoda tinha vencido esse jogo, era um jogo muito difícil E todo mundo entrava apostando a vida E só um ficava vivo, velho E o Yoda tinha... não sei porquê O Yoda tinha zerado esse jogo, velho Tipo jogos vorazes Bizarro, mano E era meio arcaico, assim, sabe? Os bagulhos cinza, os muros cinza Muito pesado Paixão é uma coisa de trouxa Ah, não sei se é coisa de trouxa